Falar continuidade, né? Todo mundo conversa, todo mundo quer conversar e eu acho que a temática, na verdade, é todo mundo também quer escutar e ser escutado. E eu acho legal também, a gente estava falando de frases, né? O nosso compromisso com tudo o que nos acontece em volta da gente, perto e não tão perto, né? Então o Betinho diz isso, né? Tudo dizia, tudo o que acontece no mundo, né? Seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então eu preciso participar de decisões que interferem na minha vida. E essa é uma das razões pelas quais nós fomos para São Sebastião e dar uma olhadinha lá o que estava acontecendo lá e conversar com as pessoas. E essa é uma foto atual da creche Rádio Luz, as crianças chegando para uma festa. E é um luxo ter a carroça, porque em geral não tem nem a carroça, vem a pé e ando muito para chegar lá, né? Então São Sebastião, 15 minutos do lado, né? E é assim que as pessoas se comunicam e conversam e chegam nos lugares. E aí, 15 minutos também, nós temos aí o lago, que também tem muita conversa. Outro tipo de conversa, de repente, né? Mas de repente essas duas realidades não se conversam. E aí nós tivemos o grande evento, Campos Quartos. Mais de nove mil pessoas simultaneamente. A Ângela estava lá, curtia um monte de coisa, né? E também teve conversa. Talvez um outro tipo de conversa. Ninguém vai questionar a qualidade, o nível, a intensidade, mas estamos sempre conversando. E a roda de conversa, que é o tema pelo qual nós vamos conversar, é sobre uma realidade, uma experiência que nós tivemos com três encontros, na verdade. O primeiro aconteceu dia 2 de outubro, com a preparação. O segundo, 6 de novembro. E no intervalo, nós fizemos uma avaliação. A demanda do nosso cliente foi a irmã Josefina, chegou pra nós e disse assim, olha, eu tenho 180 pais, faço uma reunião com eles, eu mal digo bom dia pra eles, eles vão embora. E eu queria saber se podia vir alguém aqui conversar com eles. Eu falei, irmã, conta com a gente, nós vamos pegar voluntários, né? E vamos participar das reuniões. Pelo menos a gente vai estar conversando um pouquinho mais perto, né? Do que 1 para 180. E nós fizemos essa experiência num projeto chamado Promovida, que é uma creche, um colégio, o colégio La Salle, né? Banca essa instituição. Agora, inclusive, a PT do Socorro faz isso. E o objetivo dessas instituições, de São Sebastião, só pra dar o contexto social, é que São Sebastião está se transformando numa qualidade das mais violentas de Brasília. Pela proximidade do lago, pelas questões do tráfico de droga, então tem muito traficante. Você está trabalhando com as crianças, tem traficante lá na porta, querendo puxar os meninos pra vender alguma coisa. Então, essas instituições, elas trabalham com as crianças no horário fora do horário de escola. Elas vão lá fazer dever, alguma coisa, né? E pelo menos elas não estão na rua. Esse é o objetivo dessas instituições. Nós conseguimos fazer esse trabalho com 80 pais, e conseguimos 20 facilitadores voluntários. Como o nosso conhecimento não era tão profundo da metodologia do mundo, a gente procurou trabalhar em dupla pra um ajudar o outro nessa história de conversar. A primeira parte da reunião era um aquecimento, quando os 80 ficavam em um lugar como esse aqui, e a gente procurava, na verdade, a irmã conduzir. Conversando, cantando, olhando no olho, né? Contato físico, se abraçando, né? Tinha, assim, toda uma coisa que a gente chamou de aquecimento, em que as famílias participavam. E tinha recados paroquiais, assim, tipo reunião, esse tipo de coisa. E aqui você vê os nossos facilitadores, juntos com as famílias, cantando, dançando e tudo mais. E depois começavam as rodas de conversa. Então, cada um de nós, ou cada dupla, ficava com 10 pais, né? E nós sentávamos, e a roda de conversa tem muito a ver, né? Eu agradeço o preâmbulo do nosso amigo que falou sobre a escutatória, porque a base é essa. Então, nós éramos facilitadores da escuta. A roda de conversa tem, como princípio, escutar as pessoas. E jamais dar conselho, né? E dizer, olha, eu, se eu fosse você, né? Eu fazia isso. Então, ninguém dá conselho. A gente escuta. E os facilitadores estavam lá. O único aspecto tribal é que a gente usava um talk stick. Quer dizer, pode ser uma bola, um objeto, mas só fala aquele que está com o objeto na mão. Depois que o outro quer falar, te joga o objeto lá para o outro. Muitas mães, mas muitos pais também, surpreendente. Muitos, inclusive, pais sozinhos criando três ou quatro filhos. Tão tantas experiências fantásticas. Então, essa era a roda de conversa. As pessoas estavam sentadas e jogando o objeto e conversando. Essa metodologia é baseada num projeto chamado Pura pelas Atitudes. Na verdade, o que você faz? Você muda a sua maneira de pensar e o quanto a sua vida é resultado da sua escolha e de coisas que você pode fazer. E, ao mesmo tempo, o quanto você tem que cuidar para não dar conselho para os outros. Eu só vou falar rapidinho, já estou fechando, os depoimentos que nós ouvimos dos facilitadores e de alguns pais. Experiência fantástica. Como é que as pessoas se abriram, contaram seus problemas, discutiram. Como nós pudemos passar confiança. Quero continuar como voluntário. Algumas pessoas disseram assim, isso me sacudiu. Por ser um grupo, por exemplo, de mulheres, jovens, analfabetas, que conseguem superar problemas de criar quatro filhos, manter a família e esse tipo de coisa. Sentir que as pessoas têm expectativas de volta. E até aqui vou transcrever. Uma das coisas que a gente sempre falava é, lembre-se, aconselhar nada mais é do que um hábito e que, no fundo, esconde a nossa vontade de mudar o outro. Firmar e segurar nossas próprias atitudes é que é o mais importante. E isso foi uma coisa religiosa. Não vou ler tudo isso, mas até um depoimento da Regina. A Regina disse, na segunda reunião, os pais já eram outros. Eles já estavam muito mais autônomos, já estavam resolvendo o problema deles. Então, a gente viu que há uma evolução no simples fato de a gente escutar as pessoas e trocar ideias. Roda de conversa é contato. E, para imitar, vou terminar também com o nosso amigo Caieiro, na fala do Fernando Pessoa. Para conversar é preciso despir-me do que aprendi, esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Muito obrigada. Obrigada.